Muito obrigado. Eu vou começar a ler um texto que... Bom, em primeiro lugar, queria lembrar que a importância do grande amigo nosso, genial Oscar Niemeyer, o Juvelor ainda é hoje aqui, e que ele faz parte total dessa amalgama. Só queria dizer uma coisa que falaram muito, e devem falar muito mais, porque ele é muito impressionante. E, além da militância dele até o fim, mas falaram muito sobre as curvas, que eram inspiradas, claro, nas palmeiras, na sinuosidade, mas também eu só queria dizer uma coisa, que na época que eu trabalhei com o Mário Schember, do Comitê do Partido Comunista, de 62 a 65, continuei depois do professor, o próprio Oscar Niemeyer tinha dito uma conversa, que teve com o Mário Schember, e o Mário Schember enfatizava, era também a arquitetura da alvorada, aquela coisa flutuante, era inspirada também na arte plumária dos nossos índios. Então, é muito importante dizer também que essa sinuosidade toda que se refere também tem a ver com a arte plumária. Então, aqui, esse texto é dedicado a Nelson Jacobina, que trabalhou comigo intensamente na música e no ativismo cultural político, desde que eu comecei em 72 aos 16 anos, até o início desse ano, quando ele faleceu, e até o fim mesmo, com metástase, ele insistiu no palco, as dores desapareciam, e ele participava de toda a redemocratização através dos shows que atingiam seu ápice em Águas Claras, e o tempo todo com o Partido Verde, com o Partido Comunista, com o Partido Socialista, com o Partido PSDB, o futuro antes, não antes da ditadura, com todo mundo, com o Brizola, então, todos os ativismos, ele também participou intensamente. Então, começo. Recentes descobertas e confirmações científicas nos asseveram que na Serra da Capivara, no atual Piauí, nasceu um homem original do Brasil, um hominídeo brasileiro, durante a nossa pré-história. Há dois anos atrás, antropólogos boquiabertos ficaram quando viram os índios curucuius lá no Alto Xingu mostrarem a eles leitos secos de canais de irrigação e de navegação que se estendiam por quilômetros sem fim em floresta verde esmeralda dentro. Concluiu-se que a fertilidade da Amazônia se deve ao fato de ser um jardim e pomar plantados e fabricados pelos nossos ancestrais indígenas. Mais ainda, em estudos sobre migrações usando DNA, constatou-se que, além das três correntes migratórias da Ásia, que são os nossos índios, temos duas espantosas migrações em nossa pré-história, que são uma vinda diretamente da África e outra da Austrália, claro que são os aborígenes. A alegada preguiça dos índios nada mais é do que a constatação errada e racista da prática daquilo que vai se tornar um vuvei do taoísmo, isto é, a ação da não ação do taoísmo, pois nossos ancestrais indígenas vindos da Ásia estão na época histórica da elaboração deste taoísmo, sendo, portanto, pré ou proto toda a cultura da Índia e da China que surgirá. Essa atitude de meditação e estado de imobilidade, seus mitos, suas técnicas de acupuntura, através de espinhas de peixe, descobertas também recentemente na bacia do Rio da Prata, seus cânticos, suas lutas que precedem o que vai resultar no sumô ou no pacuá, que é pré-taixi, que consiste em circular ao redor de uma árvore durante longo tempo, modificando apenas sutilmente o pisar do pé, ora pressionando mais a parte da frente, depois a parte de trás e, finalmente, as duas ao mesmo tempo. Este pacuá vai ser origem do Taichuã e de outras artes marciais asiáticas. Esta visão do mundo se reflete na inacreditável arte plumária, que inclui e expressa a flutuação e os instantes em ondulante aparição conduzidas pelo destino do sopro do vento, e já incluem noções de simultaneidade dos acontecimentos entrelaçados e quânticos. Não é preciso acrescentar que a profundidade e abrangência de significados eternos dos mitos indígenas ecoam uma apaixonada e fervilhante emoção perante a sacralidade da vida, justamente por causa dos mistérios que são ali exaltados e vivenciados. O que dizer da arte pré-helênica da ilha de Marajó? As suas exuberantes linhas geométricas e a sutilidade de combinações expressas nas suas cerâmicas atestam a capacidade de harmonias e soluções dentro do universo apolíneo que lembra o nascimento da cultura helênica. Mas aqui o ponto central é o que afirma o grande escritor e historiador Jorge Caldeira. Ele nos informa que em todas as outras culturas de outros povos e toda a história da humanidade neste planeta, qualquer estranho, forasteiro, desconhecido, diferente, que chegasse perto de uma tribo que não fosse a sua, ou horda, era no mínimo para ser enxotado, considerado inimigo e na maior parte dos casos simplesmente morto e assassinado. Aqui no Brasil se deu o fenômeno mais inacreditável de todos os tempos. Os índios tupis-guaranis que vieram lá do sul, das paragens da atual Patagônia e que tinham como lenda principal a crença de que tudo é mistério e de que eles, os índios tupis-guaranis, foram criados para justamente desvendarem e revelarem o mistério, conquistaram todo o litoral até a Amazônia do Brasil, não expulsando através de guerra os índios do litoral. Mas como esses índios do litoral eram pessoas desconhecidas, então eram para ser amadas, desvendadas em seus mistérios. Pois não fora para isso que os tupis-guaranis foram criados, então através do amor e das relações amistosas e de entrega aos mistérios do desconhecido que se efetuou a rápida conquista amorosa do nosso litoral. Assim também aconteceu, mais tarde, quando os marinheiros brancos desciam de suas caravelas para pisarem terra firme. Eram aguardados por índias jovens e lindas, apenas esperando a hora de abraçá-los e beijá-los e amá-los para desvendarem os mistérios destes novos forasteiros desconhecidos. E isso se encaixa, eu não escondi aqui, com uma ordem imperial de Portugal. Até chegarem no litoral, eles ouviam o padre. Uma semana antes, por causa dos pássaros, o padre era trancado em seu camarote e o capitão assumia o comando e dizia, vocês ouviram o padre, agora a ordem, vocês vão ouvir as ordens de sua majestade e o rei de Portugal. Na hora que vocês descerem, vocês têm o dever de emprenhar o maior número de nativas possível. Mas aqui não precisava. Essa disposição dos tupis guaranis de desvendarem o mistério é a alma impressionante do Brasil. Assim foi com Caramuru, assim foi com João Ramalho. Por isso, até hoje, qualquer novidade do estrangeiro, mesmo que sejam bandas de rock daquela que nos seus países de origem ninguém mais as ouve, aqui haverá sempre multidões ansiosas para receber os mercenários de braços abertos e o coração palpitando. Tão generoso é este povo brasileiro que nem lhe passa pela cabeça que a recíproca não é verdadeira. Atreva-se qualquer músico brasileiro ao tocar nos países deles e verá como será tratado. cabe ainda ressaltar que a expedição dos tupis guaranis do continente Brasil obedecia ao impulso fundamental que brotava da sua mitologia de mistério a ser continuamente desvelado e que tinha como meta a descoberta da terra sem males. Toda vocação profética do Brasil vem dos templários de todos os povos e também deles. Era terra sem males o nome para eles do Brasil. onde haveria incrível Palmeira Azul. Eles viram até uma misteriosa Palmeira Azul. Vê-se que também deste ângulo a predestinação do Brasil como lugar sagrado precede a outras visões semelhantes que surgirão continuamente de Portugal os nossos primeiros dois nomes após a descoberta de Veracruz e Santa Cruz. Dos sebastianismos e de projeção de um lugar de salvação geral de todos os povos e culturas para cá emigrados e estabelecidos refugiados e acolhidos desde as obras e pregações do padre Antônio Vieira até Brasil país do futuro de Stefan Zweig e tudo que virá com a arte moderna e o tropicalismo de Gilberto Gil Caetano Veloso isso em plenitude. Portugal nasce do som e da poesia das canções de Amigo e Del Rey dos trovadores e vai ter importância na história mundial pelo fato de ter acolhido os templários que estavam sendo queimados vivos na frente das igrejas da Europa acusados de heresia absoluta. Estes templários haviam sido os heróis e o poder máximo até aquele momento da história medieval mas com o surgimento do poder nacional da França primeiro com Felipe o Belo transformaram-se de heróis para heréticos e supremos traidores da cristandade. É nesta condição que os templários chegam a Portugal humilhados e ofendidos e aterrorizados e são salvos pelo rei de Portugal com a única concessão de mudarem seu nome de templários para cavaleiros de Cristo. Assim começa a escola de sagres sob o comando do rei Dão Henrique Portugal começa seu caminho de potência mundial determinante. Todos os navegadores serão cavaleiros de Cristo e vão com suas informações conquistar os mares. As informações que os extemplários trazem consigo são fundamentais pontos de contato na África Índia e China. Informações das culturas pagãs filosofia grega técnicas de navegação que incluíam desde a vela com capacidade de utilizar ventos que sopram em direção contrária tinham sido esquecidos o mundo clássico romano grego que sabia na Idade Média que eles tinham essa informação até técnicas de construção e de navegação e conhecimentos de culturas pagãs proibidas e contatos com o Islã. Abre-se assim um imenso leque de misturas e miscigenações de ideias sentimentos e ações concretas. É neste panorama que surgirá um São Francisco Xavier e um Padre Antônio Vieira. O Brasil será realmente concretizado com a chegada dos jesuítas que conseguem um fato original dentro de todas as nossas originalidades que é o de conseguirem acabar com a antropofagia e converter os índios para o cristianismo sempre eclético e amalgamante através da música e do teatro musical com o som do cururu e do catereté que são duas formas de ritmo de samba indígena antes da chegada do zemba africano que será o samba. Agora vem os que fizeram e fabricaram o Brasil de sul norte leste oeste todas as cidades vielas casas estradas igrejas prisões mansões engenhos e toda a superestrutura cultural religiosa da suprema amálgama de Jesus de Nazaré com os tambores do candomblé a mão da doçura e o consolo da gente a dimensão da divosidade e da alegria superando os sofrimentos e terrores reinaugurando sempre a inocência da poesia com a infinita sabedoria do Ifá e a imensa solidariedade do mutirão do pensamento mais profundo que vem do coração hoje em dia os neurônios provaram que toda inteligência é pura emoção os escravos trazidos da África ao chegarem aqui reinterpretaram suas crenças religiosas e criam o nosso candomblé que em primeiro lugar transforma os orixás que em sua origem são de determinados lugares geograficamente determinados como por exemplo Oxóssi lança sua flecha e onde ela cai funda a nação de Keto Oxum da beleza e da riqueza tem o seu reinado em um determinado rio aqui para reunificar os diversos ramos da etnia e cultura nago Oxóssi reina em todas as matas e florestas e Oxum reina em todas as águas doces os orixás se transformam em arquétipos de várias conexões e novos significados em velocidade quântica além do jogo de búzios onde entra o acaso e a emoção de quem os joga e interpreta e cujo critério e conteúdo são iguais e paralelos ao princípio e estrutura do cálculo da incerteza matematicamente elaborado por Heisenberg ainda tem o Ifá que na verdade é igual ao Ixing do Tao Tequing só que é anterior que o símbolo nacional depois foi para a Ásia com as varetas e as interpretações de cada instante e do que seria melhor fazer e como se comportar é bem notar é bom notar desculpe que quando os orixás são transfigurados em arquétipos de abrangências muito vastas pode ter havido aí neste processo a influência da Índia Gilberto Freire e seu livro eu recomendo muito que tem edição recente chama-se China Tropical escrito na época do encontro dele Gilberto Freire com Rabindranath Tagore que vai afirmar que o futuro da civilização do amor será no Brasil revela que o Brasil no século 16 e 17 era totalmente hindu isto tem imensa relevância nas raízes da nossa abálgama eu vou dizer mais adiante que as mulheres usavam inclusive burkas muitas muitas porque foi a Índia muçulmana que influenciou o Brasil dos tambores do candomblé surgem os maracatus sambas batuques e a capoeira e da mescla com mitos religiões indígenas nasce a jurema em contato com o espiritismo e sincretizando-se em velocidade da luz também com o catolicismo surge a Umbanda é tão avassalador e inexorável a criatividade da amálgama em permanente efervescência que em São Paulo no fim do final da década dos 60 por causa da imigração japonesa as Umbandas lá no bairro da Liberdade criaram o Orixá Samurai não é fantástico isso é? esta formidável absorção do outro em plenitude de dignidade resplandecente é a característica do povo brasileiro chineses japoneses judeus sino-libaneses e todos os seres humanos e todas as culturas e povos do planeta tem aqui os seus parentes e descendentes e trazem todas as suas culturas para cá e imediatamente se sente a vontade e com imensa vontade de se misturar e se miscigenar neste redemoinho de sensações de plenitude que vem dos mistérios de Macunaíma e a disposição absoluta de abraçar e amar o próximo porque o próximo é um mistério para ser eternamente desvelado é fantástico porque somos todos também tupis guaranis e nossa mitologia vem do mistério e o nosso destino e missão é se apaixonar por tudo que é estranho novo diferente estrangeiro forasteiro desconhecido e este impulso também vem lá de Portugal dos navegantes arrostando os mares abissais impulsionados por Henrique de Sagres e os templários agora cavaleiros de Cristo tem documentários onde é que os templários foram dizem que eles foram para Escócia Portugal escondeu tanto isso foi tão escondido que ninguém sabe não é impressionante mas agora o mundo exige para encerrar este texto se for pela extensão dos significados de minha vontade não teria um fim mas como fim é necessário tenho que finalizá-lo mas antes quero acentuar a importância de que no candomblé você tem no mínimo três cabeças isto é três cérebros que são e não são simultâneos ao mesmo tempo e isto corresponde às mais recentes descobertas no campo da neurociência declarando que a inteligência é totalmente emoção e que os nossos neurônios e suas sinapses e pensamentos fazem com que se possa dizer que temos vários cérebros que fingem ser um só e isto você já tem como informação em plenitude da nossa amálgama por causa da genialidade dos candomblés e que diga-se de passagem fizeram com que nascesse o presidente Barack Obama segundo a sua própria biografia em que narra que a sua mãe uma intelectual filósofa como todos os poetas e filósofos queria saber como era a Grécia Antiga e que até então nem havia sonhado em casar com um homem de outra etnia que não fosse branca até o dia em que entrou no cinema e viu o filme Orfeu Negro do poeta Vinícius de Moraes o branco mais negro do Brasil e Tom Jobim em que a Grécia Antiga é o morro das favelas cariocas é negra e é das escolas de samba e foi por isso que a mãe de Obama dias depois de assistir a este Orfeu Negro ao se encontrar com o filósofo do Quênia se apaixona e se casa com ele foi esta emanação poética da amálgama quem fez nascer o mais arrebatador e brasileiro de todos os presidentes dos Estados Unidos não sei se vocês sabem a primeira entrevista que ele deu um jornalista deve ser umas revistas o jornalista assim meio ele disse de onde você é eu sou do Brasil aí Obama fez vocês não sabem que eu sou brasileiro aí o cara ficou apavorado não conseguiu continuar quando o Itamaraty foi se apresentar a ele já na campanha antes dele ser presidente a mesma pergunta de onde vocês estão nós somos do Brasil vocês não veem que eu sou baiano imagina e ele inclusive faz questão de biografia de dizer poeticamente a importância do Brasil enfim a atualidade da nossa amálgama é absoluta ou o mundo se brasilifica ou se tornará nazista esta afirmação está o tempo todo em minha obra desde 56 e especificamente no disco eu não peço desculpa meu e do Caetano em que esta frase é constantemente pronunciada é também todo o cinema novo novíssimo toda a nossa literatura e também está expressa na música com Gilberto Gil outros viram e também nos shows que fiz ao lado de Gilberto Gil que se intitulavam Figa Brasil e foi o início de todo o Ministério da Cultura irradiando o assassino terrorista nazista na Noruega que assassinou mais de 70 pessoas sendo a maior parte delas crianças que estavam em um evento do Partido Trabalhista norueguês deixa mais do que claro em sua tese aliás minuciosa e detalhista que a culpa é totalmente deste medonho país chamado Brasil com o seu multiculturalismo ele não sabe que nós somos a amálgama muito além da diversidade cultural e do multiculturalismo mas não importa a clareza da declaração do nosso inimigo mortal é absoluta o mundo precisa ele sabe que o Brasil é o maior inimigo ele é nazista por causa do Brasil o mundo precisa para que haja a sobrevivência da espécie isso é programa oficial das Nações Unidas um ano e meio dois como os declarados celeiros do planeta agora o mundo precisa para que haja a sobrevivência da espécie que todos os povos e culturas absorvam e reinterpretem esta amálgama de José Bonifácio de Andrade Silva senão o nazismo e o fim do mundo virão é urgente para salvar a espécie humana Jesus de Nazaré inventou o romantismo a democracia dos direitos humanos incluindo a desobediência civil pacífica e pacificante o socialismo e o liberalismo até então a democracia da ágora era só para os homens de mais idade mulher não entrava nos estrangeiros jamais era democracia com escravidão ele quebra tudo e inventa isso tanto que a história do sermão da montanha que ele para a Ana Arendt a principal importância de Jesus do planeta todo é que ele vai as religiões até então eram preocupadas com a morte com doenças com tudo aquilo ele não a maior importância é a criança recém-nascida o evangelho de São João se anuncia e uma criança nasceu entre nós a base do sermão da montanha já inclui todo esse romantismo e é por isso que o nosso direito todo é alicerçado na ideia que vem dele de que o ser humano é bom e a sociedade que o torna malvado na China o taoísmo e os pagani jamais na China por exemplo essa ideia que é toda a base da nossa jurisprudência a criança nasce boa isso aqui é Jesus de Nazaré na China pro Lao Tse pra todo o taoísmo o ser humano é mal já nasce mal e vai ficando mais malvado ainda enquanto vive e quem introduziu essa nova ideia olha que paradoxo foi o partido comunista da China as indiretas porque as seitas evangélicas que ocuparam a China com a rainha Vitória cheirando cocaína e abrindo ópio para as crianças na China conseguiram entrar no pano e cara a conquista ocidental da Ásia panicar recomendo eles conseguiram chegar em Pequim com essa ideia de seitas usando Jesus mas aí eles estavam muito decepcionados era proibida a entrada de cães e chineses na capital Beijing bom só pra dar ideia aqui então Jesus de Nazaré inventou o romantismo a democracia dos direitos humanos incluindo a desobediência civil pacífica e pacificante o socialismo e o liberalismo mas a plenitude de sua mensagem é a amálgama do Brasil universal que inclui a vastidão das culturas indígenas e os candomblés a simultaneidade quântica da nossa alma como dizia Benedito Valadares se resume é assim na prática a teoria é outra o papa que foi o Ratzinger ele paradoxalmente quando perguntaram e o que o senhor achou do nazismo logo que ele foi eleito papa ele disse ah eles torceram e retorceram a realidade agora o trabalho fundamental dele é junto com o de Kung quando ele era jovem a principal tese dele é Jesus de Nazaré explode todas as categorias aí está certo mas ele tem as duas recaídas por exemplo há dois anos atrás ele queria proibir o sincretismo do nosso senhor do Bonfim aí ele voltou atrás rapidamente agora teremos a honra e a alegria de tê-lo aqui no Brasil no segundo semestre reunindo toda a juventude católica isso tudo faz parte desde a cópia olimpíadas tudo para irradiar nossa amálgama se a espécie humana acaba a presença da cultura judaica está expressa com clareza na constatação da primeira sinagoga em Olinda Pernambuco durante o período de Maurício Nassau além da imigração imensa para a Amazônia na Amazônia tem o Rabino que foi para o século XVI lá ele tem o túmulo e ele recebe peregrinações como se ele fosse um santo católico isso é que é mal impressionante o Islã tem sua maior irradiação sobre o Brasil durante os séculos XVI e XVII durante os quais o Brasil era hindu é o China tropical de Gilberto Freire o Islã era a maior influência por parte da Índia muçulmana a tal ponto que durante dois séculos XVI e XVII aqui no Brasil o uso da burka era comum entre as nossas mulheres a primeira expressão e afirmação fundamental de nossa amálgama da política foi o episódio da expulsão dos holandeses e sua segunda grande expressão foi a conspiração mineira dos poetas de Minas Gerais os sonetos de amor de Disseu para Marília a primeira grande democratização de aliança e amizade com os Estados Unidos se deu justamente nesta época quando os representantes da conspiração mineira enviados para a França no meio da revolução se encontraram com o representante dos Estados Unidos Thomas Jefferson que ali estava na condição de observador e representante do seu país na revolução francesa imediatamente Thomas Jefferson ao ser solicitado pelos inconfidentes mineiros da sua necessidade de ajuda para a conspiração mineira concordou entusiasticamente dispondo para a ação imediata armas e tudo que fosse necessário para o êxito desta primeira tentativa de tornar o Brasil independente e sem escravos mas como é de hábito dos poetas proclamar as verdades do coração um deles falou demais foi claro o nosso herói tiradentes aí deu certo mas a disposição dos Estados Unidos era total o segundo grande momento desta aliança foi quando a Inglaterra ainda que ainda era o poder majestoso e único do planeta e os Estados Unidos ainda era um país tentando afirmar sua identidade mergulhado na sua política de splendid isolation isolamento esprender propôs o seguinte a Inglaterra que é o mais poderoso império do mundo decidiu que o Brasil deveria devolver 40% no mínimo de seu território para todos os países vizinhos de nosso país continente especialmente na área do Acre estes territórios foram conquistados cruzando os limites tratados de Tordesilhas muito desta área foi conquistada pelos bandeirantes os bandeirantes também tinham uma figura simultânea ao mesmo tempo que eles genocidavam escravizavam massacravam e trucidavam os índios eles mesmos andavam com tribos indígenas e se miscigenavam com os índios dominados e eles mesmos andavam o maior tempo descalços eles eram quase índios os bandeirantes e só falavam em Engatu Tupi-Gurani ou Língua-Geral vamos falar no português seja como for foi somente por causa do forte apoio para a manutenção integral do nosso país continente que foi recebida pelo Barão do Rio Branco por parte dos Estados Unidos que garantiu a integridade do país nas terras do sem fim o terceiro grande momento foi a nossa participação na Segunda Guerra Mundial contra os criminosos nazistas o Brasil foi o único país de toda a América Latina que participou desta Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados em primeiro lugar o porto de Natal no Rio Grande do Norte era crucial para os movimentos estratégicos marítimos de locomoção de tropas e alimentos para dentro do cenário da guerra mas também foi a necessidade isso foi o principal dos aliados conseguirem suprimentos de borracha e naquela época ainda não havia borracha sintética o único local da existência da borracha era a Amazônia isto porque os japoneses aliados dos nazistas ocuparam todos os outros lugares em que havia borracha que era a Indonésia Malásia etc foi essencial também a Amazônia para a obtenção do quartzito mineral essencial para toda a atividade aérea mas a mais fundamental foi o heroísmo dos soldados da FEB sob o comando do general Castelo Branco nos campos da Itália em Monte Castelo o general-chefe das tropas aliadas o general Monte Gomery escreve em seu diário deslumbrado quem são esses heróis formidáveis que se parecem com antigos guerreiros da antiguidade e que atacam sem medo nenhum as casamatas de metralhadoras nazistas aos berros e com uma longa faca na mão claro são os heróis com a peixeira na mão em 1945 é deposto Getúlio Vargas é o fim do Estado Novo e toda esta verdade profunda da amálgama que vem desde os tempos primordiais de toda a nossa cultura incluindo o romantismo o modernismo Mário Oswald de Andrade que foi a antropofagia dele amálgama em tom de fúria teve que ser totalmente sufocada por causa do medo que inspirava por sua novidade tanto para a União Soviética de Stalin assim como para os Estados Unidos pós-Rosevelt e bem caracterizada pelos interregatórios de ideologia do macartismo tudo isto para castigar Getúlio Vargas também e principalmente por ele ter ousado exigir dos Estados Unidos os altos fornos de Volta Redonda e no início de nossa industrialização ninguém jamais país na época de 50 fazia isso com o país chamado subdesenvolvido então ele tornou e ele obrigou disseram até o embaixador enquanto olha nós vamos castigar Getúlio apesar de ter apoiado vocês vão ver Peron vai ficar Salazar também mas Getúlio fez o que não se podia fazer cronistas escritores foram contratados a peso de ouro pareciam os artigos e livros e pregações pela imprensa jogarem água gelada em cima da mal ela foi apagada por causa disso imagina toda a história para caluniarem e debocharem do povo brasileiro eu mesmo sou testemunho total neste período frases como de produto nacional basta eu complexo de cachorro vira-lato samba do crioulo doido o Brasil é muito pobrezinho e inferior nós temos que ser como a Bélgica nós temos que imitar a Alemanha e coisas mais betonhas ainda no entanto o povo não ligou para isso não só Getúlio Vargas foi eleito como determinou todo o futuro de nossa história Darcy Ribeiro conseguiu através de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer a construção de Brasília Surgiu o tropicalismo e agora na plenitude da democracia temos a primeira mulher presidente e esta amálgama como vimos é a única esperança concreta da sobrevivência da espécie da democracia dos direitos humanos que vieram do sermão da montanha sabe-se principalmente no século 21 com o advento da plenitude democrática e no país mais original do planeta concretizado na infraestrutura e na superestrutura pelos seus escravos sendo o maior país de escravos do planeta ao serem libertados perdoaram seus senhores mas parece que os seus senhores ainda não vieram ao encontro desses escravos libertados só para dizer algo que eu não incluí vou incluir é o fato que durante quatro séculos o Brasil meia dúzia de brancos portugueses a dominar milhares de índios e mais de milhares de escravos que fizeram tudo o Brasil de cima abaixo e a cultura também eles tinham um governo compartilhado durante quatro séculos metade dos dias era um feriado para que a casa grande descesse para a senzala assistir os batuques então xingavam o chefe da casa branca com capoeira mas era um governo compartilhado o senhor prometeu chibatear pouquinho o solte burso nunca existiu um país assim que fosse fabricado num consenso tão impressionante zumbi estava certo mas até então a capitania hereditária tinha 80 anos já o quilombo dos palmares e recomendou Ganga Zumba receber a seguinte recomendação ele sabia que o quilombo estava mais forte do que o próprio poderio dos donatários da capitania então ele disse não muda o quilombo dos palmares para 400 quilombo para lá ninguém vai falar nada mas zumbi com todo orgulho e com toda razão ele se sentiu mais forte e decidiu atacar se tivesse mudado aquela política era tática ele atacou e aí ele estava quase ganhando aí eles tiveram que apelar para os bandeirantes e domingos Jorge Velho foi lá com a artilharia acabou com o quilombo o comentário dos donatários depois que os bandeirantes acabaram o quilombo foi o seguinte meu Deus essa gente dos bandeirantes são mais perigosos e selvagens que todo o quilombo dos palmares fantástico então isso vai entre e vem de oscilações eu queria só terminar aqui dizendo aqui andar com fé eu vou que a fé não costuma falhar Gilberto Gil eu organizo o movimento Caetano Veloso somente quem tiver o caos dentro de si poderá dar luz a grande estrela bailarina Friedrich Nietzsche mesmo quando não houver mais nem fé nem esperança o amor continuará a resplandecer no universo São Paulo o amor não quer se mostrar o amor não tem vaidades porque o amor é para sempre Jesus de Nazaré tem aqui eu vou ler mais duas letras para terminar que é rápido é uma música minha outros viram que fala do do Mia com Gil inclusive essa música Gil fez uma versão incrível e cantou inclusive enquanto ministro em Washington em Nova York e os jornalistas ficavam apreensivos para ver se essa história aqui era certa porque o Theodore Roosevelt que eu falo aqui ele lá ele era apaixonado por um melting pot que seria uma válvula mas que era o seguinte que o anglo-saxão protestante de Rolos Verdes protestante poderia se casar com uma branca italiana poderia se casar com uma espanhola poderia se casar com uma irlandesa isso era um escândalo quando ele veio para o Brasil ele pelas mãos do Marechal rondou e Roquete Pinto mas ele viu a amálgama de verdade e disse é a única solução para o futuro dos Estados Unidos e correu para propor ao Congresso pois o Congresso depois da guerra de secessão cinco anos depois a Ku Klux Klan já tomou o poder tanto que o primeiro filme deles é o nascimento de uma nação em que advogados negros estupram uma menininha de 12 anos coitadinha pobrezinha e eles ficaram impressionados para ver se era verdade porque o Congresso recusou agora eles estão pedindo de joelhos e essa amálgama vinha salvá-los e a letra assim que o Walt Whitman viu Mayakovsky viu outros viram também que a humanidade vem renascer no Brasil Ted Roosevelt sentiu Rabindranath Tagore Stefan Schweick viu também e todos disseram amém a essa luz que surgiu Roosevelt que celebrou nossa miscigenação até a considerou como sendo a solução para o seu próprio país para se amalgamar misturar melting pot feliz não conseguiu porque o seu Congresso não quis Rabindranath Tagore também profetizou ousou dizer que aqui surgiria o ser do amor o ser superior civilização da emoção da paixão da canção terra do samba sim e do eterno perdão Maia Kofsky ouviu a sereia do mar lhe falar de um gentil de um povo mais feliz que habita esse lugar essa terra do sol essa serra do mar essa terra Brasil sob este céu de anil sob a luz do luar e agora a última que me pediram ainda esse ano que eu havia feito há dois anos um novo hino para a conspiração mineira e agora me pediram e é dedicado aqui ao jornalista Rodrigo Fonseca chama-se Hino da Independência e Ressurreição Permanente o mundo não bebe água não come e nem respira sem o Brasil mas o mais importante é o povo brasileiro aquele José Bonifácio de Andrade Silva o patriarca da independência em 1823 definiu dizendo diferente dos outros povos e culturas nós somos a amálgama esta amálgama tão difícil de ser feita neste século XXI para ver a continuação da espécie humana o planeta tem que se brasilificar amalgamar pelo coração isto é muito além do multiculturalismo da diversidade cultural é um salto de qualidade onde a emoção daquele abraço envolve e comanda o ser humano na paisagem da suprema tolerância irmandade e mutirão solidariedade o dia a dia da democracia proclama com voz tamanha os direitos humanos que vieram do sermão da montanha nenhum outro país tem este dom nem este som nem tem um marechal que é índio e que se chama Rondon e que diz matar jamais morrer se preciso for e quem inventou o avião foi mesmo Santos Dumont país continente com muitos nomes cheios de amor terra dos papagaios terra dos relâmpagos pindorama veracruz santa cruz brasil e o século 21 que felicidade vem com a beleza riqueza e doçura de Oxum e os ebós para toda humanidade e para cada um de nós com muito axé Jesus de Nazaré e os tambores do candomblé muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado agora se puder alguma pergunta se puder alguma qualquer pergunta sim por favor muito obrigado agora vamos abrir para perguntas para o Malte né se tiver por favor senhor Malte sim boa tarde boa tarde boa noite né no caso boa noite começou a noite o senhor já sabe meu nome é Márcio Lucas grande prazer que Jesus tem a ver com todos esses parâmetros de Jesus ele em si ele foi um homem santo né como ele foi um homem santo santíssimo né é claro mas isso aqui é a parte da história humana dele entendeu é a parte da história humana então por exemplo cinco dias atrás na Fox News que é da direita teve um filósofo que é ateu o que disse Jesus de Nazaré mudou toda a humanidade no mesmo texto que eu digo ele inventou o romantismo o socialismo a democracia dos direitos humanos e o liberalismo e o exemplo dele mudou a história humana em vez do orgulho pagão de todo mundo ser forte mandar o mais fraco e ter escravo mudou é o mais necessitado o sermão da montanha começa assim bem-aventurados os pobres de espírito porque a criança que tem autismo no Lucas é só bem-aventurados os pobres porque dele será o reino dos céus os primeiros serão e aí vai então teve uma discussão que o filósofo disse isso que Jesus mudou a história e ele é o filósofo e aí uma pessoa que acredita que tem fé isso é uma coisa pessoal disse não Jesus é divino tudo com o próprio cara da Fox que ele é religioso ele disse não o senhor está errado quem está certo é esse ateu porque ele reconhece a parte humana que Jesus fez que transformou toda a humanidade concordo porque Jesus foi um homem muito poderoso e ainda é ainda é ele mudou toda até então a zoologia era mais forte era quem tinha mais um osco quem era mais rico de repente ele inverte tudo em todos os sentidos e isso ele ele é antes dele todo mundo o próprio Jesus por exemplo Deus único nasce lá com Nefertiti e Akenate na oitava dinastia dos primeiros faraós então eles inauguram Deus único em Anamara e depois passam-se séculos vem o judaísmo com uma história toda complicada em seguida Jesus de Nazaré é essa visão para toda a humanidade e inclusive ele provoca até o muçulmanismo que Maomé respeita toda a humanidade ou seja Jesus é o filho do homem exatamente por isso é a parte humana poxa lá todo poderoso totalmente claro exatamente imagina quero deixar um forte abraço aqui um forte abraço imagina ele não tem dúvida é verdade tá caixitado imagina filho do homem ele é o mais importante em toda a história e a parte humana então mudou toda a história vai continuar revolucionário total pra si médico dos médicos o que dizem minhas palavras não passará não é isso e os que seguirem minhas palavras serão chamados de os pacificadores o tempo todo aqui o tempo todo mais uma questão uma pergunta por favor qualquer comentário por favor parabéns pela palestra gostei muito eu fico pensando até que ponto esse fascínio pelo outro pelo diferente pelo esse desvendar esse mistério também tem um traço de uma certa bastima porque de onde vem essa vontade é vontade não mas essa essa insistência de autodepreciação que a gente vê o tempo todo no brasileiro tinha que ser brasileiro só brasileiro o tempo todo no ônibus isso decou a água gelada dos colunistas que até hoje eu vou falar xy por favor eu queria que você comentasse sobre essa parte que a gente também sente esse lado único da gente eu acho que isso é um traço da gente também mas existe também essa contradição de a gente também se depreciar e isso está um traço bem forte no brasileiro eu nunca me depreciei porque eu fui educado durante sete anos no candomblete dias por semana e meu pai entusiasta o Brasil é realmente já o país do futuro que começou isso foi trabalhado de propósito para as pessoas ficarem assim grandes nomes até hoje você vê que é o seguinte a elite tem um pensamento mecânico europeu que já acabou hoje em dia o ministro da cultura agiu tem mais de três livros de filósofos um da Alemanha dois da França garotada que pede auxílio para o pensamento filosófico brasileiro que é o único que ainda existe Toristum Gregório de Matos tropicalismo carnaval candomblé e tudo hoje em dia é necessidade mundial Gil ministro eu me lembro se eu imagino já haviam três um da Ucrânia outro da Alemanha outro do país para importar a alegria secreta para os países europeus que ainda não estavam em crise porque os jovens recebiam muito dinheiro mas estavam tristes tristes aí de repente várias comissões da Ucrânia por exemplo eu estive presente é impressionante isso aí hoje em dia eu vou dizer o mundo precisa do Brasil ele não bebe água não come não respira tem todas as florestas mas o mais impressionante é o povo brasileiro árabe e judeu aqui não são amigos distantes são sócios você imagina qualquer multidão de cem mil eles se matam terrorismo aqui você o muro todo boquiaberto assiste transmissão de carnaval aqui carnaval recife rio de janeiro salvador milhões de pessoas reunidas o que acontece é mínimo olha nós temos um terço da polícia um continente um terço dos tribunais é boa vontade do brasileiro e da brasileira continuar isso existindo isso é tudo ainda é o governo compartilhado por chocar os batucos e numa compreensão infinita que cada um tem se não nenhum país tem isso não se usa um continente as distâncias olha a Europa cabe quase toda no estado do Pará que é grande mas cabe isso tudo resta impressionante e o maior importante é o povo brasileiro apesar de tudo nós temos plutônio urânio niodo terras raras petróleo em toda a área fertilidade de todos os manguezais do mundo todas as florestas acuíferos bacias de prata o maior é pluviosidade do mundo chuva tudo tudo toda a terra é fértil a seca do nordeste é artificial aquilo está embaixo dos maiores acuíferos só deixe o meu cariri no último pau de arara não precisava ter existido vidas secas de graciliano nos ramos está tudo nos acuíferos é só três metros mas não pode por interesse os coronéis na década de 50 Israel cavou o primeiro poço lá no deserto do Negev e conseguiu lá em baus 30, 40 metros uma água salombra aí vieram para cá para estudar as secas mas vocês estão debaixo dos maiores acuíferos só furar dois, três metros não pode porque os coronéis não deixam e eles estão viciados no dinheiro do departamento das secas então isso é mantido artificialmente quem tentou furar o bloqueio recentemente foi o bispo Edir Macedo conseguiu furar seis poços mas mesmo ele teve que recuar é assim a seca é artificial e as estradas de ferro nós temos um país contínuo todos os países até o Japão porque é pequenininho é uma malha ferroviária China, Índia Europa, Canadá então tudo aqui o Mário Andreasa no início do governo militar ele quebrava trilhos de estradas que funcionavam para mostrar que era super sabe quanto desce o preço da mercadoria por trem 70% com todos os impostos vai tudo e isso agora tem que ser feito as preços são duas coisas que isso aqui só por causa da exuberância o Brasil o dinheiro destinado ao Brasil com a roxa por exemplo a cena da escravidão é impressionante que hoje em dia pela primeira vez decidiu um congresso que 100% da maior parte dos royalties do pré-sal vai 100% para a educação mas vejam que incrível os abolicionistas que eram minoria no parlamento de D. Pedro II eles tentavam falar assim bom antes de lançar os escravos para a rua nossa gente tem que ter quatro anos de estudo para depois poder se preparar aí quando os abolicionistas eram minoria a maioria era contra a abolição de repente quando a maioria percebeu que não tinha como brecar eles chegaram no dia seguinte perante os abolicionistas porque abertos ouvindo o segundo seguinte discurso dos anti-abolicionistas que se transformaram em hiper-abolicionistas dirigindo-se para os abolicionistas assim vocês não têm coração o vosso coração é de pedra vocês querem que esta pobre gente que viveu acorrentada há séculos ainda fique acorrentada há quatro anos nada disso a liberdade agora para a rua já e jogaram todo mundo para a rua e até hoje é isso e mesmo assim perdoaram seus senhores Machado de Assis quem é? é cidadão de etnia negra aleijadinho em Santa Catarina a maior migração europeia que é o maior poeta lá o cidadão de etnia negra Cruz e Souza e assim por diante eu acho que isso já chegou só a nossa generosidade e pelo governo compartilhado é que tem essa generosidade isso tudo agora dez anos são em dez meses daqui a pouco são dez dias daqui a pouco são dez horas isso tudo vai acontecer é exigência não só do nosso povo mas também do mundo todo que depende ele não bebe água não come não respira assim o Brasil mas um exemplo aqui árabes e judeus são sócios e isso só para não começar a falar lá fora então e lembre-se o Brasil é realmente de verdade o maior país pacifista do planeta nós só rechaçamos a invasão de Solano Lopes quando ele afundou Tamandaré em frente de Corumbá o resto o único país da América Latina que participou contra os nazistas e aqui nós não temos até anteontem quer dizer vinte anos atrás durante o regime militar Chile e Argentina estavam em guerra isso aqui é um milagre é a maior originalidade do planeta e o maior presente para a história inclusive Jesus de Nazaré e os tambores do Candomblé mas Jesus de Nazaré está no espiritismo está na Amanda está na Jurema está nos ateus também está em todo mundo esse exemplo é e o princípio dele é o seguinte é uma criança nasceu entre nós e a outra é você tem que tratar o próximo como se o próximo fosse você mesmo a partir daí tudo começa e isso aqui é o Brasil muito obrigado e Oscar Niemeyer faz parte intensa disso para sempre e agora a pressão mundial acabou eu digo Brasil gigante que se fingiu invisível até hoje agora isso explode e nós estamos até de todo mundo dos ancestrais indígenas com seus mitos e tudo que eles fizeram depois os escravos que fizeram Brasil de cima abaixo a cultura e todos são os maiores expoentes Gilberto Gil e o Caetano mulato democrático nato do litoral acabou o tempo todo isso aqui é a essência e o próprio branco é o branco mais negro com o Vinicius de Moraes o tempo todo aqui esse é o exemplo para o mundo e a história mais inédita inclusive a originalidade da língua portuguesa que segundo Noel Rosa tudo aquilo que o Barbando pronuncia com voz macia é brasileiro já passou de português é também parte da nossa originalidade e de propósito de a comunicação total entre nós e lá fora simultaneamente os segredos é isso e acho que isso é o que eu queria dizer a vocês isso é um processo agora em andamento e avanço geométrico em velocidade com todos os sintomas todos então o Brasil inspirou se eu for começar a falar nós fizemos o mundo todo desde o pau-brasil até o açúcar para eles comerem chocolate e bolo no mundo o café ouro e prata de Minas Gerais ouro e prata de Minas Gerais fizeram a industrialização da Inglaterra e do mundo todo eles nos devem 4 milhões e 4 milhões e 4 milhões e 4 milhões e 4 milhões eu falei isso na Suíça quando eu fui em 93 substituído Arce Ribeiro eu falei ali na frente que era aquele auge da queda do mundo vocês não imaginam isso o tempo todo dia e noite noite e dia graças a Deus é isso tá Jorge Bem nosso mestre amigo e aí tá em todo lugar isso aí eu que agradeço a todos e vamos um grande abraço e a filosofia tá intensa em todos os candombléis batuques em todas as manifestações ou a elite é que é burra a gente tem que ter carinho tem que doar ou então é isso muito obrigado